A terceira prova é uma luta pela vida, com o orgulho de sua aldeia e seus sonhos em perigo. Grande Hokage, antes disso, por favor, permita-me falar primeiro. Devemos fazer uma prova preliminar antes de continuar com a real. O fato é que nunca esperamos que tantos estivessem aqui. Então, se algum de vocês não se sente em excelente condição física, agora é a sua chance de... Me desculpe. Essa é a hora de se retirar. Ah, sim. Os ganhadores serão determinados por combates um a um, morte súbita. Sasuke, me escuta, você tem que desistir. Por favor, Sasuke, desista antes que... Eu não sei. Tô com medo. Eu vou contar a ele sobre a marca, então... Talvez você... Hã? Tudo bem, me convenceram e eu renuncio. Tudo bem, você está dispensado. Entendido. Kabuto, o que você acha que está fazendo? Esqueceu as ordens do Orochimaru? Obrigado pelo conselho, eu vou lembrar. Com você aqui vendo tudo, não precisa de mim, precisa de Orochimaru. Muito bem. Vamos começar com a rodada preliminar. Quanto às regras, não existem. Vocês lutarão até que o morro se renda. Agora é hora de revelar o que o destino reservou para vocês. Muito bem, aqueles que foram escolhidos, à frente. Muito bem. Vamos começar a primeira luta. Sasuke, não use o seu Sharingan. Então você sabe dele. Boa sorte. Que seja. Vamos começar logo com isso. Mas já! Não, Chakra, o que está fazendo? Sorra fora que você lutou. Vamos lá. Libertinho. É a sua única chance de se salvar. Me larga! Vamos, cara! O que foi? E você se chama de Ujiha! Cadê ele? Agora, toma essa! Não, de novo não! Não faça isso! Sim! Só sim! Volta aqui! Eu não acabei ainda! Bem, acho que acabou. Sasuke, Ujiha, avança para as finais. É isso aí! Esse garoto é fantástico. Já conseguiu desenvolver o seu Sharingan a esse nível. Magnífico. Muito bem. Vamos em frente com a segunda luta. Um passo a frente, por favor. 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 Obrigado.